Eu amo ele, com todo meu coração. De todo meu coração, bicho. Carrega a mulher no coração. Sem dúvida foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Cara, porque eu encontrei a pessoa certa, eu encontrei o amor da minha vida ali, entendeu? Eu encontrei a pessoa que eu quero dividir meus sonhos, meus objetivos e montar realmente a minha vida daqui pra frente. Todos os dias com o Gustavo são muito bons. O Gustavo é muito engraçado. Até nas discussões, às vezes eu tô brava, tô nervosa e ele me desestabiliza, me faz rir. Até que eu vim brincando com ela. Já que tem que arrumar alguém pra casar, que seja uma mulher menos enjoada. Que seja você, meu amor. E ela, assim, Nath, ela é muito tranquila, me passou muita confiança. Ela me fez querer ter uma pessoa do lado e mostrou o quanto é importante ter uma pessoa que te soma, que não vem só pra sugar, que realmente é uma pessoa que vem e muda, muda aqui pra frente. Vai ser assim, assim, essa ideia é diferente. Pessoa que te ajuda a trilhar. Aí foi a maior primeira vez. Nós dois fizemos faculdade de direito, não na mesma turma. Ele era uma turma depois da minha e a faculdade resolveu fazer uma viagem técnica pra Brasília. Uma visita técnica pra gente conhecer os tribunais superiores. Segundo ela, ela já tava interessada, né, naquele negócio todo. Ela deu alguns sinais seguindo o Instagram, aquele negócio todo. Mas, no primeiro momento, assim, eu não percebi. Ela é cara fechada. Ela tem mais cara fechada, então ficou aquele negócio, né. Aí, lá, durante a viagem Brasília, a gente chegou a trocar alguns olhares, negócio assim. As turmas se encontraram, né, todos os períodos. E, conversando, ele tocou no assunto da família dele ser de Santa Maria. E aí, durante, a gente parou num posto pra lanchar. Falei, já vou puxar a sombra. Eu, você é de Santa Maria? Ela falou, ah, eu sou dos parentes lá, dos paioleiros. A mulher ficou branca. Ela falou, pô, eu também sou paioleira. E eu falei, é, minha, eu tenho osso que você tem. Ela falou, não, assino Moraes. Minha mãe também assina Moraes. Então, eu falei, nossa, tem algo em comum. E descobrimos que, bem longe, nossos avós têm um parentesco. E aí, nisso, uma coincidência muito grande, né. Sair de Itabira pra conhecer uma pessoa da família lá em Brasília. Foi bem interessante. No sábado, eu mandei mensagem pela cedo. Pô, parentes, você tá boa e tal. Vamos conversar, vamos sair pra tomar alguma coisa. E aí, a gente continuou conversando durante alguns dias sem, né, sem nenhuma pretensão. Mas foi acontecendo. Foi bem natural, foi bem leve, sabe. E aí, no dia 12, no dia 12, eu lembro da gente, na faculdade, tomando um café com paçoca, que é uma coisa que a gente gostava muito. A gente gosta muito de fazer ainda, mas foi uma coisa que meio que marcou, né, o início do namoro. O pré-aula, a gente sempre tomando um café com paçoca. E, no dia 12, a gente tava desconhecendo ainda, aquele negócio todo. E era um dia de namoro. Eu falei, pô, eu faço aniversário dia 21 agora. É, 21 de junho. Vão, aí o pessoal da minha família geralmente reúne na pizzaria e tal. Vem aqui pra Itabira. Eu busquei ela em Santa Maria, ela aceitou o convite. A gente meio que tinha começado a namorar sem formalizar, né. A gente nunca nem falou, assim, em questão de pedir nem nada. E aí, depois que a família foi embora, a gente tava voltando pra casa dele. E, no carro, ele falou, você quer namorar com a amiga? Ele me pegou de surpresa. E aí, depois da festa, a gente já, só nós dois mesmo, eu fiz o pedido pra ela, o pedido de namoro. Foi um pedido inesperado, foi muito lindo, sabe. Foi no dia do meu aniversário, dia 21 de junho de 2019. Não teve nenhuma formalidade, fotos, mas foi muito nosso, sabe. Foi muito íntimo, foi só nós dois, foi muito bonito. E aí, eu falei, sim, sim, eu quero namorar com você e começou. E agora, tamo aí pra casa. Tchau, tchau. Muito alegre, Gustavo, muito alto astral, conversa com todo mundo. Eu cheguei a... Meu primeiro contato com ele em Brasília foi justamente porque ele tava fazendo amizade com todo mundo. Então, chamou atenção, né. Ele é uma pessoa que destaca no meio das outras. Faz amizade muito fácil e foi isso que acabou aproximando nós dois, né. Essa facilidade dele de chegar, de conversar, de puxar assunto. A resiliência dela, a vontade dela, entendeu. Quando ela põe alguma coisa em mente, ela resolve. Ela é aquela tipo, ela é o tipo de pessoa que ela não mede esforços pra resolver o que tiver no alcance dela. Ela faz ali rápido o que não tiver, ela vai mexer mil mundos, mas ela vai resolver. Independente se conhece a pessoa hoje ou se conhece a pessoa há mil anos. Ela realmente tem esse dom, essa resiliência, essa vontade. Isso aí realmente me chamou muito a atenção. O sorriso dela, a carisma dela, né. Eu lembro que ela desceu do busão, bicho, quando a gente parou nesse pôr de gasolina pra lanchar. Ela desceu. Nossa, tá, tem promoção de flor, vaso de flor a 30 reais. Eu lembro que eu tava tomando uma cerveja no canto, conversando pra ver. Essa menina é meio maluca, não é bonita, né. Ela quer vender flor, comprar flor no meio de BR. E ela subiu, bicho, com um vaso de orquídea dentro do busão pra levar o tempo aí pra Itabira, pra Santa Maria. Falei, realmente, essa aí é meio maluca. Mas aquele jeito espontâneo dela, o cabelo, achei muito bonito no dia. Também brinquei com a galera, falei, gente, eu conheci essa menina aí, menina é bacana. Ela gosta de flor e tal. E, assim, o perfil dela realmente me encantou de primeira, assim, né. Depois que eu comecei realmente a reparar na pessoa dela, bicho, aí não teve jeito. Ela falou, chega da vida de solteiro, vamos fidelizar esse negócio aqui, que a menina é bacana. E aí, assim, o perfil dela, o perfil dela, o perfil dela. Música O casamento, principalmente, é estar em dia com a palavra de Deus, né. Eu sempre acreditei muito em tudo que a Bíblia fala sobre casamento. E eu não vejo uma outra forma de receber a bênção de Deus no relacionamento que não seja o casamento. Então, pra mim, o mais importante é isso, é receber a bênção de Deus pra nossa união. Não consigo ver um relacionamento duradouro, né, que dure muitos anos sem essa bênção de Deus, que é o casamento. Foi o que Deus ensinou pra gente na palavra. Então, sem a bênção dele, eu acho que não existe um relacionamento saudável. Cara, eu acho que o casamento, pra mim, é o companheirismo. Você ter uma pessoa do seu lado, uma pessoa que realmente trabalhe pra conquistar todos os sonhos que vocês têm em comum. E eu e a Natália, graças a Deus, a gente sempre teve esse mapa aberto, né. Nós sempre conversamos muito sobre os nossos sonhos e objetivos. E ela sempre me apoiou. Eu sendo mesmo enjoado, mas ela sempre estava lá no meu pé, estava me apoiando. Momento que eu até pensei em desistir de algumas coisas. Ela falou, não, não abre mão não, que é um objetivo seu, é um sonho seu. E eu tô com você e vambora. Mesmo com medo, vou seguir com você. Não vou te deixar puxar pra trás. Então, acho que é isso. O casamento é companheirismo. É ter essa resistência dos dois. Em aceitar a personalidade de cada um. E seguindo. Construir a vida junto aí agora. Se Deus quiser, até que a morte nos separe. Se Deus quiser, até que a morte nos separe. Se Deus quiser, até que a morte nos separe. Muito bem. E assim nós declaramos você, Gustavo e Natália, marido e mulher. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Uma salva de palmas a este casal bem Definitely. Uma salva de palmas a este casal bem, similar. Uma salva de palmas a este casal bem forte. Cara, um futuro grandioso, um futuro que eu agora vou iniciar, se Deus abençoar, se assim permitir, vou iniciar uma nova fase da minha vida, vai o concurso da polícia, seguindo inclusive a profissão do meu pai, acho que uma das coisas que mais me motivou a entrar na polícia foi justamente isso, e eu consegui dar essa estabilidade para a Natália, do casal, falando, Natália, graças a Deus agora eu tenho meu emprego, a gente vai correr atrás agora e conquistar nossos sonhos, passear, ter nossos filhos, conquistar as nossas coisinhas devagarzinho ali, ter o nosso cantinho, futuramente comprar a nossa casa, hoje nós temos um apartamento, nós vamos comprar a nossa casa no futuro, onde poder criar as crianças, ter ali um casalzinho de catarrento para correr, fazer bagunça, que eu falo que eu adoro criança, eu gosto principalmente de irritar a criança, e meu objetivo é esse, é construir família, é deixar cada vez mais sólida essa convivência nossa. Família, filhos, muita alegria, muita festa, sabe? Muita união, muito companheirismo, eu imagino a gente estudando junto para outros concursos, família, família mesmo. I feel alive again Oh, I feel, I feel Oh, I feel, I feel